Abertura Pedir a gentileza de levantarem Pedir para os homens ir para aquele canto Mulheres ficam nesse canto aqui Fazendo um favor O? O que é isso? O que é isso? O lixo é civil, vamos dançando, todo mundo aí fazendo favor Ô moço, dá licença Polícia civil, respeita, tá bom? Por favor, dá licença Tá com mais alguém aí? Não tem ninguém aqui não Tá arrumado? Você não pode quebrar essas duas Tá arrumado aí? Com licença Não tem ninguém armado aqui não Não dá certo, por favor Vamos respeitar a polícia, por favor Por favor, senhor Por favor, senhor Vamos respeitar, vamos respeitar, senhor Senhor, por favor, vamos respeitar Eu quero ligar pro advogado, cara Faça o favor Pode ir, vou descer a polícia aqui Pra nossa segurança aqui, tá bom? Pode descer Quem mais correu pra cá? O lixo O lixo O lixo Por favor, vamos sair Obrigado por favor, vamos lá